Ministério da Saúde pretende criar mais vagas de residência médica. Destaque de Elisângela Almeida. Governo Federal prepara reforço para a linha de frente do SUS. Um plano para ampliar os programas de qualificação dos médicos recém-formados. O Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde terá um investimento de 258 milhões de reais. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou inclusive a abertura de novos programas para médicos residentes. As residências, que os novos médicos são obrigados a cumprir, são períodos de plantão em hospitais e funcionam como uma pós-graduação. O ministro disse que busca a ampliação da oferta de especialistas e a fixação de profissionais em regiões do país com poucos médicos. São três planos de ação do governo. Um se baseia nas ofertas educacionais, outro diz respeito à valorização do ensino, e o terceiro eixo pretende criar suporte técnico para a criação de novos programas de residência. Marcelo Queiroga anunciou que o governo, pela primeira vez, vai pagar aos médicos que recebem e instruem os novatos na residência. Pela primeira vez na história da residência médica, os preceptores estão recebendo um incentivo. Eu fui residente, a Mária foi residente, a Socorro também. Na época, os nossos preceptores, eles trabalhavam nos hospitais, às vezes até como médicos, não como professores, e não recebiam nada por isso. O ministro disse que o atual governo investiu mais de 3 bilhões de reais em bolsas para residentes no país.